Esporte Show, oferecimento Nissan Hidiger e Umbro, a marca oficial da Chapecoense. Olá, muito boa noite. Hoje é um dia especial, é o dia do nosso reencontro na telinha, agora aqui na TV Sul Brasil. E a partir de hoje é aqui que todas as noites vamos marcar um golaço. Um golaço de vitórias, de conquistas, de emoção, aventura, adrenalina. Esse é o Esporte Show que vai levar tudo o que acontece no esporte amador e profissional até você. Juntos vamos viajar nos clubes, nos times de Chapecó e região. É isso aí, e você é nosso convidado a fazer parte desse time e nós, é claro, já estamos em campo. E para começar bem, começar balançando a rede, hoje temos convidados especiais. Vamos falar com o Duda, artilheiro da Copa Santa Catarina, que amanhã tem um jogaço. Uma vitória amanhã leva o time para a final da competição. Vamos receber também o Nivaldo, o eterno Nivaldo, goleiro da Chapecoense, que também se prepara aí para um jogaço no próximo domingo. O empate já é o suficiente para levar o time à final do campeonato catarinense. Tem ainda a Fera da Natação de Chapecó, que está voando aí nas piscinas e está, olha só, entre as melhores do país. E no Dia Internacional da Dança, nós vamos dançar com uma turma muito animada. Vem comigo marcar um golaço, vem! Vem comigo marcar um golaço, vem! Um show recheado de informações, atrações para a sua noite de segunda a sexta, às nove e meia, aqui na TV Sul Brasil. Bom, e para começar, nós vamos conhecer agora uma fera das piscinas. É a Jéssica Canofre, que hoje é uma das melhores nadadoras do país. Vamos descobrir agora, então, qual o segredo dessa garota? Roda aí! Braçadas precisas. Técnica, habilidade, paixão. Tudo isso é o que move esta fera das piscinas. Aos 17 anos, Jéssica Canofre coleciona mais de 300 medalhas. O segredo para tantas conquistas... Você precisa ter muito treino, foco e determinação nos seus objetivos. O amor pela natação começou cedo. Aos quatro anos, ela aprendeu a nadar. E aos nove, já integrava a equipe de Chapecó. Em 2010, ela conquistou a primeira medalha nos Jogos Abertos de Santa Catarina. E não demorou muito para despontar no cenário nacional. No ano passado, conquistou cinco medalhas no Campeonato Brasileiro. Foi campeã e recordista catarinense sul-brasileira. Hoje, está entre as três melhores nadadoras do Brasil na categoria júnior. Teve um momento que eu só ficava em quarto lugar nas competições. Teve um ano que eu só ficava em quarto lugar. E eu pensei muitas vezes em desistir. Só que eu não desisti. No outro ano, eu voltei na mesma competição e ganhei quatro medalhas de ouro. E uma de prata. Então, foi uma evolução muito grande, assim. Este ano, os desafios serão maiores. Porque a Jéssica está mudando de categoria. Passa para a Júnior 2, o que aumenta a responsabilidade. Este ano vai ser bem difícil recuperar o ano passado. Ou equivaler, né? O ano passado. Mas estamos aí. O Vitor está forçando bastante os treinos. A gente está bastante focado nos nossos objetivos, que é o JASC, né? Este ano. Então, acho que eu vou superar. Tomara que sim. Bom, mas para alcançar tantas vitórias e uma regularidade nas competições, nos bastidores não poderia ser diferente. A cumplicidade entre atleta e treinador é 100%. Talvez está aí o segredo do sucesso. Vitor passa todas as coordenadas para a sua pupila. A Jéssica, esses dias, eu estava conversando com ela e a mãe dela, né? Eu lembro dela, ainda pequenininha, com seus sete anos, seis anos. Ela fazia aula de natação na Mega, numa escola aqui da cidade, onde eu trabalhava também. E a Jéssica começou a despontar, mas ela não estava muito interessada em treinar no começo. Mas, como toda criança, a natação era uma brincadeira, né? Aí, depois de um tempo, ela começou a disputar algumas competições, começou a se destacar e foi se animando. Chegou um momento que ela chegou à conclusão de que, bom, agora eu treinando, eu acho que eu posso ir um pouco mais longe. E ela está focada para isso, ela gosta. Tanto que hoje ela faz faculdade, ela estuda na UNO Chapecó, onde curso de engenharia civil. Mas ela tem o horário para o treino, o horário para a alimentação, o horário para o treino de academia, que é fora da água. E ela tem que estudar para as suas, a fazer de faculdade, tem que viajar nas competições. Ou seja, ela é uma pessoa que hoje entende qual é o efeito da natação na vida dela. Bom, mas se engana quem pensa que a vida da Jéssica é moleza. É só água, vida boa. Não é assim, né, Jéssica? Porque, além de treino, ela tem também os estudos e o negócio é conciliar. Como é que funciona, Jéssica? É complicado. A gente treina aqui de manhã, às 7h50 da manhã, até às 9h. Eu saio daqui, vou para a academia, depois da academia eu almoço. Depois que eu almoço, já tenho que ir para a faculdade, porque as minhas aulas são de tarde e à noite. Daí eu chego em casa, é 11h, 11h, 11h30, já tenho que dormir para no outro dia acordar cedo de novo. E essa é a minha rotina. O certo é que na universidade ou nas piscinas, a vida da atleta e futura engenheira civil é projetar agora grandes obras. E na água, esse trabalho já está bem adiantado. Aqui ela chega no topo e ainda acrescenta mais tijolos para continuar a construção. Eu estou em busca de patrocínio, para ficar na cidade. Natação é um esporte muito caro. Então, eu acho que ninguém pode desistir dos seus sonhos. Todo mundo tem que correr atrás deles e ter muita determinação e foco nos seus objetivos. Tá certo. Sucesso, a Jéssica. Tudo de bom. E olha, queremos te ver nas Olimpíadas de 2016. Talento, você tem. Bom, o assunto agora é futsal, Copa Santa Catarina. Aqui comigo, Duda, artilheiro da competição com oito gols. Duda, grande jogo no sábado. Um jogo que vocês venceram de virada, inclusive, né? Boa noite. Boa noite, Ana. Verdade. A gente foi até pinhalzinho no sábado. A gente não começou bem a partida. Saímos perdendo 2x0. Mas no decorrer aí do primeiro tempo, a gente conseguiu se acertar. No final do primeiro tempo, a gente já estava jogando bem. E conseguiu a virada. É um jogo bastante difícil. Uma semifinal do campeonato estadual. Então, não é qualquer time que chega. E a gente conseguiu dar um grande passo rumo à classificação, para a final. Tá certo. E que virada, hein? Porque 6x2. Vocês não deixaram eles jogarem mais depois que começou aí. É, porque o futsal hoje é muito dinâmico. Então, para você tomar dois, três gols aí, é um, dois minutos de bobeira. E os gols acontecem. A gente, como eu falei, a gente conseguiu virar a partida no 3x2. E eles vieram de qualquer jeito para cima. E a gente conseguiu fazer o quarto. Depois, mais no final, eles colocaram o goleiro linha. A gente fez o quinto e o sexto. E sacramentou a vitória. Tá certo. Marcou dois gols, né? Dois gols. Bacana. Agora, Duda, a questão assim, jogar fora de casa, com a torcida do time adversário, também uma pressão. Ah, Leandro, vou falar para ti. Eu gosto. Gosta? Eu gosto. Eu sempre gostei de jogar com a torcida contra. Acho que o ginásio tem que estar cheio. Não importa se é a torcida. Claro que com a torcida a favor é muito melhor. Só que a energia que a torcida, mesmo gritando contra, passa para o jogo é bastante importante. E motiva o atleta, motiva bastante a partida. Então, o importante é o ginásio estar cheio, como teve aqui em Chapecó no sábado passado. Agora, qual que é o diferencial dessa equipe, Duda? Acho que foi uma mescla que fizeram esse ano com atletas experientes, né? Como teve o retorno do Gelson, o Coelho. Eu não vou falar que sou experiente, porque senão vão achar que sou muito velho. Mas, e com atletas jovens, oriundos aí da base de Chapecó. Então, a gente está se acertando, não está... Para nós é começo da temporada ainda, essa é a primeira competição. Mas o time está caminhando bem, está aos poucos entrosando. E a gente espera que já no decorrer dessa Copa Santa Catarina e no estadual, que é uma competição muito mais difícil, a gente esteja bem preparado para fazer grandes apresentações. Com essa vitória em Pinhalzinho no sábado, amanhã, o que é necessário para a classificação? Além, é claro, de vitória, empate... Bom, a gente deu um grande passo lá. O empate amanhã, nós classificamos, vitória também, claro. E a gente pode ainda perder no tempo normal e empatar na prorrogação. Então, a vantagem é totalmente nossa. Só que, como eu falei, o futsal dinâmico do jeito que é, já aconteceu de perder. Assim, eu já caí fora, assim. Olha só. Então, é um jogo que é pé no chão, é pezinho no chão, é jogar mesmo. Para conseguir a classificação, tem que jogar com humildade, primeiramente. E daí, a gente acha que não tem erro. Bacana. Bom, o motivo está aí para o torcedor comparecer amanhã. Só para a gente encerrar, faz o teu convite para o público participar amanhã. Bom, a Chapecó é acostumado sempre com o ginásio cheio. Eu me acostumei a jogar assim aqui. No último jogo, o ginásio estava cheio. É outra energia, é outro jogo, na verdade. Então, a gente convida todo o público do Chapecó para comparecer amanhã às 20 horas no ginásio do Sesc. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. Estão todos convidados. É uma grande partida que pode levar o nosso time à final do Campeonato Estadual. Então, é muito interessante a piscina do público. Tá certo, Duda. Obrigada pela participação e sucesso. Para você também. Parabéns pelo programa. E é uma honra estar aqui no primeiro dia. Ah, que bacana. Bom, então tá, gente. Depois do intervalo, a gente volta com mais Esporte Show e um bate-papo bem especial com o goleiro Nivaldo, que vai falar tudo sobre o jogo de volta no próximo domingo pelo Campeonato Catarinense. Não sai daí. A gente já volta. O cálculo é simples na Nissan Feedback. Você pega a taxa zero e multiplica por 36 vezes para pagar. O resultado é você de carro novo. Marte, a partir de R$ 35.090 com taxa zero em 36 vezes. Versa, a partir de R$ 36.590 com taxa zero em 36 vezes. E centra, a partir de R$ 52.190 com taxa zero em 36 vezes. Vem para a Nissan Hittgen. TV Sub-Brasil, um novo olhar, um novo momento, uma nova perspectiva. A comunicação local feita por quem entende do assunto. De Chapecoenses para Chapecoenses. Novo conteúdo. Novo visual. Uma nova opção. TV Sub-Brasil. Um novo tempo. Transforme sua experiência em sistemas. Transforme sua gestão empresarial. Transforme sua qualidade de vida. Humanizar sistemas de gestão é simplificar a tecnologia presente no seu dia a dia. É criar conceito. É ser diferente. É ter foco total em você. É a mudança que você esperava. O NINFO Sistemas. Tecnologia que transforma. O NINFO Sistemas. Esporte Show está de volta com muita informação. Esporte Amador e Esporte Profissional. É o espaço para valorizar o talento, a habilidade dos nossos atletas. E falando em habilidade, está aqui agora o meu convidado, que é muito habilidoso. É o goleiro Nivaldo, como os torcedores chamam, o eterno Nivaldo, né Nivaldo? Muito obrigada pela participação. É muito bom tê-lo aqui na nossa estreia. Obrigado. A gente sempre fica honrado em ter o convite. E assim que a gente pode comparar, a gente vem. Muitas vezes a gente não vem até por falta de tempo. E muitas vezes concentrado. É algo assim, mas quando a gente pode, a gente vem. Tá certo. Agora, Nivaldo, nós estamos num momento decisivo. Domingo é o grande jogo. Um empate já leva a Chapecoense a mais uma final do campeonato. Como é que tu encara novamente esse momento? Bom, primeiro, acho que foi um objetivo alcançado. Início do campeonato, nós se apresentamos logo após o Natal, onde todas as equipes se apresentaram em janeiro. E nós tínhamos como em mente, muitos atletas, até, pode-se dizer, quase no geral, pô, mas pra que se apresentar depois do Natal, se todo mundo vai se apresentar dia 2, dia 3, né? Mas, entre nós, a gente sempre conversou que aquele final de ano ali que não foi completo, pode-se dizer assim, que não podemos ficar com nossas famílias e ia fazer a diferença no final do campeonato. Então, hoje a gente fala isso, que quantos clubes, quantos times que estavam competindo queriam estar no nosso lugar. Então, eu acho que primeiro foi o objetivo alcançado. E outro objetivo que tá aí, muito grande, que a gente tem agora em mente, é conquistar a final. Óbvio que vamos ter que trabalhar bastante ainda pra conseguir esse objetivo, mas a gente sabe que tem condições. Então, a gente espera aí um jogo difícil no domingo. Com certeza. Bom, e falando então, né, no jogo, vamos ver agora, Anivaldo, como foi o jogo lá em Florianópolis contra o Figueirense e também já o time se representou hoje à tarde, né? Hoje à tarde. Beleza, então, roda aí. Foi como o homem de flecha. A Chapecoense começou o jogo surpreendendo o Figueirense e abriu o marcador logo aos 12 segundos de jogo, no gol mais rápido do campeonato catarinense até aqui. Fabinho Gaúcho lançou o xará Fabinho Alves, que invadiu a grande área e fez 1x0. Ali na área tem que chutar, fechar o olho e chutar, e Deus abençoe e saiu o gol. Com o gol, a Chapecoense recuou e o Figueirense teve mais posse de bola. Enquanto o goleiro Ricardo assistiu a partida no campo de defesa, Nivaldo, o número um da Chapecoense, tinha que trabalhar. Foi assim quando o Guti desviou de cabeça a bola em cobrança de escanteio. E quando o Maílson invadiu a área e chutou cruzado. O Alvinegro pressionava, tentando o gol de empate. Com o apoio da torcida, o Furacão partiu para cima e aos 38, o goleiro Nivaldo fez um milagre. Depois de ótima troca de passes entre William Agrã e Ricardinho, a bola sobrou para Marcelo Toscano, que quase debaixo da trave, desviou a bola para o gol. No segundo tempo, o panorama do jogo mudou após a expulsão de Fabinho Gaúcho, aos 19 minutos. Com um a mais em campo, o Figueirense partiu para cima. Aos 37, no cruzamento da direita, a zaga não conseguiu cortar e Ricardinho deixou tudo igual. Depois disso, a Chapecoense tratou de segurar o jogo, fazer o tempo passar e garantir o resultado que acabou em 1x1. A Chapecoense tem uma forma de jogar e que não podemos fugir disso de maneira nenhuma. Sabemos a qualidade da equipe do Figueirense, mas sabemos o nosso potencial, principalmente dentro da arena. Sabemos que somos uma equipe que marcamos muito forte. E a hora que nós perdemos essa raiz de marcação foi onde nós tivemos um declínio no campeonato. A gente marcando forte e saindo para o jogo, quando tiver a bola criando jogadas, nós vamos ter uma grande partida. É um jogo com bastante pegada, né, Nivaldo? Foi um jogo complicado, onde a gente sabia que por eles jogarem em casa, a gente iria passar um pouco de pressão no início do jogo, como não foi diferente. Só que houve uma reviravolta porque a gente conseguiu fazer o jogo bem no início, fazer o gol. Então, o que aconteceu? A gente acaba ficando um pouco mais na defesa para segurar o resultado, até para dar uma sentada no jogo. E o nosso forte é sempre a marcação. Então, a gente conseguiu encaixar a marcação. A gente teve um pouco de pressão, mas a gente soube levar até o final. Que no final, eu creio eu que se não tivesse acontecido a expulsão do Fabinho, certamente nós venceríamos o jogo. Até porque as jogadas saíram muito para aquele lado ali, né. Mas, eu acho que se for avaliar o jogo no geral, acho que o empate foi de bom tamanho. Com certeza. Nivaldo, agora se pudesse escolher, digamos, o adversário para a final, quem você preferia enfrentar? Cristiúma ou Havaí? Bom, primeiro não dá para escolher, né. Mas eu creio que o Cristiúma está com um crescimento maior que o Havaí. Embora, se o Havaí chegar em uma final, também pode crescer, que nem foi o ano passado, né. Exatamente. Que surpreendeu, né. Surpreendeu, surpreendeu inclusive a nós, né, que eles vieram jogar aqui por um empate. Assim como vai vir o Figueirense, quer dizer, nós jogávamos por um empate e acabamos perdendo o jogo. Então, é importante que a gente mantenha a concentração independente do adversário. Agora, a gente vai ver então como foi o jogo de Havaí contra o Cristiúma. O equilíbrio e a emoção estiveram presentes no clássico entre Havaí e Cristiúma. Melhor para o Leão, que venceu por 3 a 2 na ressacada neste domingo pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense. E agora joga por um empate no jogo de volta, sábado que vem, no Heriberto Rios. Os times conseguiram trocar passes de qualidade e criar boas chances. Só no primeiro tempo, 3 gols movimentaram o placar. Primeiro, o Robertson abriu o placar para o Havaí aos 23. Pouco depois, Everton Páscoa empatou. Na sequência, Igor colocou o Leão novamente na frente. No segundo tempo, o ritmo permaneceu intenso. O Cristiúma não se intimidou por jogar fora de casa e passou a pressionar o adversário. Aos 15, veio a recompensa. Jean-Carlo deixou tudo igual e calou a ressacada. Porém, o dia era mesmo do Leão, que conseguiu a vitória com um gol de Tauan. Nivaldo, é até estranho, né? Um jogo assim de semifinal, disputado como é, mas com bastante gols, né? É, o que acontece é que às vezes a equipe toma um gol, daí a equipe quer sair para jogar, acaba cedendo espaço, a outra equipe também aproveita a oportunidade, então acaba saindo aí um jogo com bastante gols, né? Mas na verdade, sempre é um jogo mais truncado, né? Um jogo mais de marcação, assim como foi o nosso. Tá certo. Bom, depois do intervalo, a gente volta a conversar com o Nivaldo para saber os preparativos, toda a mobilização essa semana para o jogo de domingo. É só um minutinho e a gente já volta. Fica aí. O cálculo é simples na Nissan Feedback. Você pega a taxa zero e multiplica por 36 vezes para pagar. O resultado é você de carro novo. Marte, a partir de R$ 35.090,00 com taxa zero em 36 vezes. Versa, a partir de R$ 36.590,00 com taxa zero em 36 vezes. E Centra, a partir de R$ 52.190,00, também com taxa zero em 36 vezes. Vem para a Nissan Hitchcock. E Centra, a partir de R$ 35.090,00 com taxa zero em 36 vezes. Esporte Show está de volta e hoje com um convidado super especial, Nivaldo, aqui. Nosso goleirão que... Olha, Nivaldo, você, digamos que foi a peça principal, no meu ponto de vista, no retorno. Como é que tu avalia essa participação? Ah, eu acho que foi uma participação boa, né? A gente também, a equipe toda, caiu um pouco de produção no segundo turno, né? Mas eu acho que era esperado isso, embora muitas vezes o torcedor não entenda, né? Mas é um objetivo alcançado, antecipado. Coisa que nunca aconteceu aqui na Chapecoense. Então, a gente sempre tem aquela queda. O importante é voltar, assimilar, que vai ter os jogos difíceis pela frente, assim como já teve, contra o Atlético de Ibirama, contra o Guarani de Palhoça, que muitas vezes tu vai jogar com um time de menor expressão, acaba te dando muito trabalho, como foi. Então, o importante é que a equipe voltou a fazer aquela marcação forte e a gente tem tudo para passar para a final. É claro que tem o Figueirense e a gente sabe que não pode cochilar, né? Com certeza. Então, o importante é que o nosso torcedor já venha no estádio, já venha preparado, que vai ser um jogo muito difícil. Verdade. Agora, Nivaldo, em casa tem o fator da torcida. A torcida da Chapecoense é uma torcida, assim, eu digo, fanática. Então, ela pode fazer a diferença, né? Com certeza ela vai fazer, né? Todas as equipes que vêm jogar aqui, eles sentem o peso do torcedor. A pressão, né? A torcida aqui é sempre o 12º jogador, isso é indiscutível. Então, desde o início, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, até porque o Figueirense, qual é o objetivo do Figueirense? É chegar aqui e vencer o jogo. O empate não vai servir para eles, então nós também temos que ser inteligentes, acredito que o torcedor também vai empurrar do início ao fim. Então, é um jogo perigoso. Nós já tivemos aqui, o ano passado, uma surpresa desagradável, onde nós jogávamos por um empate, com o Havaí praticamente eliminado, porque vinha de maus resultados e o que aconteceu? Conseguimos perder o jogo em 10 minutos. Então, a gente já está bem vacinado contra isso e a gente espera que esse ano seja diferente. Legal. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto? Hivaldo, você gosta de dançar? Não, sou muito fraco para dançar. Então, hoje é o Dia Internacional da Dança e eu fui conferir a cima da turma que é bem animada. Roda aí! O corpo em movimento. Este grupo é a verdadeira geração saúde, porque aqui só o tempo passou. A idade também avançou, mas o espírito é jovem e é a prova de que não existem obstáculos na busca pelo bem-estar. Bom, aqui a gente encontra várias histórias e uma delas é a da dona Leonilda, que participa aqui do grupo de dança. Mas, antes de vir para cá, como é que era a sua vida, dona Leonilda? Era muito pacato, meu Deus, cheia de problemas, cheia de coisas. Eu estava, acho que, no fundo do poço, estava quase lá embaixo. Mas, quando eu conheci a dança, meu Deus, isso aí, hoje é completamente, 100% diferente. A dança mudou a sua vida? É, maravilhosa, meu Deus. Ai, se um dia eu tiver que desistir, não, não, eu vou chorar muito dele. Agora, dona Leonilda, conta aqui para a gente. É importante essa questão também de estar em movimento, de fazer um exercício. Exatamente. É bom o exercício e também a convivência com as demais. Tudo isso aí dá um alicerce para a gente, para suportar, para relevar todas as coisas ruins da vida que vem. E daí a gente começa a escolher coisas boas e boas. Bom, e aqui não há limite de idade para participar. Um exemplo é a dona Severa, que você não vai acreditar a idade dessa mocinha. Quer ver só? Quantos anos? 79. Olha só, quase 80 e está aqui dançando. Estou aqui dançando com muita alegria e com muito prazer. Foi a coisa melhor da minha vida quando a Tamiane me convidou para participar da coreografia. E desde o início eu estou participando. E não canso, eu quero sempre. É o que me fez ficar animada, feliz e corajosa. Tá certo. Agora, quando a senhora está ali dançando, como é que é? O corpo já se esquenta? Como é que funciona? Ah, sim, o corpo se esquenta. A gente se movimenta e muito legal. Muito bom. Dá mais disposição para enfrentar o dia? Dá mais disposição para enfrentar o dia. A gente vai para casa alegre, feliz, cantando e dançando. Dona Gemma, o que mudou na sua vida depois que a senhora começou a praticar a dança, começou a participar das almas? Bem, eu sempre gostei de dança e nunca tive oportunidade de fazer uma coisa assim. Então, quando a FASC promoveu e incentivou para que a gente trabalhasse nesse sentido, eu assumi desde 2008 e estou aqui até hoje, né? Participando, gosto muito, faço com muito amor porque me faz bem, me dá vigor, me dá saúde, me dá vida. Então, é por isso que eu estou aqui. Bom, elas dançam, se divertem, se exercitam e o resultado de tudo isso? Olha só, elas são três vezes campeãs dos Jogos Abertos na modalidade dança coreográfica. E como é que é vencer assim tantas vezes, estar subindo do pódio? É uma felicidade, é uma alegria muito grande para nós e para o município também, porque a gente representa município no estado todo. E realmente nós devemos muito à nossa coreógrafa Damiana e também ao apoio que a Prefeitura dá aos idosos e principalmente ao nosso grupo, o Grupo Alegro, que já vem desenvolvendo várias atividades, várias danças, várias coreografias e com isso a gente tem progredido bastante. Bom, dona Helga, como é que é participar do grupo de idosos, estar dançando, estar fazendo uma atividade física? É vida nova, é vida nova, sem dúvida, é muito bom. Faz três anos que eu participo e adoro cada vez mais e é um exercício físico prazeroso, com certeza. É bacana porque os dois acabam participando, o casal está junto, né, Solcineira? Sim, até porque são danças, são ensaios de casal, né, até tem gente que não são casados, mas tem o par, né, então é muito prazeroso dançar, participar, é muito bom. Além de uma atividade física, a dança promove também a integração. Aqui não precisa ser marido e mulher, não. Também tem a dança Entre Amigos, que é o caso da Geni e do Ledigar. Como é que foi esse encontro aí? Encaixou o par? Encaixou, ele até é um pouquinho o meu professor. Ele dança bem, né, foi muito bom. E aqui a gente se sente tão feliz, desde o início daqui da Cidade do Idoso, a gente participa. A gente faz duas vezes a hidro, uma vez o coral, que eu adoro cantar, e a dança, porque a dança completa a alegria, né. Então, e tudo isso ajuda na flexibilidade, no autoestima, a gente se sente muito bem aqui, a família da gente, a gente agradece muito, todas as autoridades, amigos, amigos, colegas e tudo mais. Um beijão pra todo mundo. Bora, Ledigar, conta aqui pra gente um segredinho. A Geni dança bem? Dança, dança. A professora Damiana, que procurou falar com ela, pra ela dançar, fazer par comigo, né. Daí a gente não falha na terça, na segunda e quarta-feira, o horário sempre, das nove às dez, a gente sempre tá aí. E ela já dança bem, porque ela começou agora há pouco, né. Mas daí a gente dá uma força pra ela, ela já pegou bem a dança e vai embora. Tá certo, olha... E a gente se aproveita e se diverte também, né, porque quando é na segunda e na quarta, a gente não vê a hora que chega esse momento de vir ensaiar, né, pra dançar. Tá certo. Agora, conta aqui, o senhor sempre foi um pé de valsa? Sempre, sempre. Não, eu não faço só dança, né. Daí eu jogo bola, assim, futebol com a mão lá no Bela Vista, com os idosos do Bela Vista. Jogo no Presidente Médici, jogo lá no batalhão, jogo na Colônia Bacia e daí aqui eu faço dança. Mas é um atleta então? Aqui não pode parar, né, não pode parar, porque senão o corpo ele para também, né, tem que continuar. E eu tenho sempre capricho de ensaiar, de fazer as coisas que precisa, sempre faço. Bom, Dami, como é que você observa, assim, a questão dos benefícios que a dança traz pra saúde? Olha, ela é uma arte, mas ela não deixa de ser uma atividade física, né. A gente trabalha a questão artística, a questão expressiva, mas o ganho da capacidade física deles é muito grande, assim, né. Então, eu vejo também na autoestima, é um ganho em todos os sentidos. E até a questão, assim, que a gente nota, acho que no momento que eles começam a praticar dança, também desenvolve bastante flexibilidade, alongamento, que é importante nessa idade. muito, então, a gente, é um trabalho completo, né, a gente, da área suspeita em falar, né, mas eu vejo que é bem importante pra eles a questão do raciocínio, do pensamento, memória também. Então, eu ganho em todos os sentidos. Aplausos 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 Bacana, olha só, Nivaldo, que exemplo, né. É, é bom, né? Passa uma alegria pra quem vai lá que é muito especial. É verdade. E essa alegria, então, a gente quer ver domingo lá na Arena Condá, né, Nivaldo? É, a gente já faz o convite desde já, né, pro nosso torcedor. Eu acho que dessa vez não vai ser nem preciso fazer o convite, né, até porque vai ser um jogo difícil. Então, a gente já tá convocando pro torcedor ir nos apoiar, que sem dúvida o torcedor faz a diferença. Então, que vai ser um jogo difícil, como foi o primeiro, e que não tem nada decidido, não. A gente vai ter que entrar ali dentro do campo e por isso que eu tô fazendo o convite, que vai ser muito difícil. Esperamos que o torcedor compareça e nos incentiva do início ao fim. Bacana, e olha só, os ingressos começam a ser comercializados a partir de amanhã e tem promoção. Olha aqui, ó, mil ingressos nas sociais, os primeiros mil ingressos ao preço de R$ 30,00 e dois mil ingressos na geral por R$ 20,00. A promoção vai até sexta-feira. Bom, gente, esse foi o Esporte Show, nosso programa aí, que a partir de hoje marca aquele golaço. Eu quero você aqui, nesse time. Muito obrigada, Anivaldo. Sucesso. E esperamos domingo comemorar uma vitória, rumo à final. Obrigado pelo convite. Fica mais uma vez aí a esperança de a gente conseguir fazer um grande jogo e, quem sabe, chegar mais numa final. Legal. Isso aí, gente. É isso aí, o Esporte Show Chapecoense, domingo, na Arena Condá. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.